Hoje nós vamos fazer um Insta Quente Incrível! Vou te ensinar o passo a passo de como você preparar essa delícia com praticidade. E aí pessoal, meu nome é Liliane, mas você pode me chamar de Liliane. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu trago para vocês receitas práticas, fáceis para facilitar o seu dia a dia na cozinha. E hoje nós vamos preparar uma receita de misto quente super fácil no airfryer. Então vem comigo para ver no detalhe como fazer esse sanduíche. Então vamos para o nosso passo a passo. Eu tenho aqui todos os meus ingredientes. Lembrando aqui, todos os ingredientes para essa receita estarão na descrição do vídeo. Eu tenho aqui 4 fatias de pão de forma. E eu vou começar primeiro tirando as bordas desse pão de forma. Então eu vou tirar as bordinhas. Retiramos as bordas. Agora nós vamos, com o auxílio de um rolo, amassar para ficar bem fininho. Eu tenho aqui a minha fatia do pão já amassadinha. Eu vou colocar numa das bordas o queijo. Eu vou colocar presunto. E eu vou enrolar. Aí a gente vai pegar a clara do ovo e passar aqui. Para quê? Para que isso aqui vire uma cola. A gente faz isso e dobra aqui. Vou fazer novamente. Vou passar o queijo. Vou colocar o presunto. Dou uma raladinha apertando, mas não deixando o pão saio esmigalhar, né? Aí eu chego nessa ponta aqui. Faço a vara de ovo. E aí fecho. Segura um tempinho para ele firmar bem. Nossos rolinhos ficaram assim. Agora a gente vai pincelar com gema. Para a gente colocar ele na airfryer. Os nossos rolinhos já estão aqui. Agora nós vamos colocar ele na airfryer para a gente pincelar, colocar o nosso queijinho por cima e levar ele lá para gratinar. Então vou mostrar para vocês de pertinho aqui como é que eu vou fazer. Tem aqui a minha airfryer. Vou colocar aqui os rolinhos. Vou pincelar esses rolinhos com gema. Vamos colocar um pouquinho de queijo por cima. Agora eu vou levar para a airfryer a 190 graus por seco de 8 a 10 minutos. Pessoal, a nossa receita ficou pronta. Vocês puderam ver que é super fácil fazer esse misto quente. Quero que vocês façam aí na casa de vocês. Me marquem lá no meu Instagram. Não só essa receita, como as outras receitas aqui do canal também. Me marquem lá no meu Instagram. É uma receita muito fácil de fazer. Fica gostosa. Eu já fiz outras vezes aqui em casa. Fica uma delícia. Vou experimentar aqui junto com vocês esse. Está uma delícia. Se você gostou dessa receita, deixe de se inscrever aqui no canal para mais dicas e receitas incríveis. Já ativa o sininho para você não perder nenhuma outra receita por aqui. Eu tenho tantas receitas práticas, rápidas, quanto outras receitas por aqui. Então siga o canal. Comenta aqui o que você achou desse misto quente. Se já tinha feito esse misto quente na airfryer. Nosso vídeo vai ficando por aqui. E eu te vejo na próxima receita. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.